Desde 2000, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registram um grande aumento no número de evangélicos no país. De acordo com pesquisas, esses dados ocorrem por conta da nova forma de abordagem criada por essas igrejas. Segundo dados do IBGE, o número de protestantes cresceu nos últimos 10 anos no país. Esses dados mostram como a nova forma de abordagem dessas igrejas acompanha a cabeça do jovem brasileiro. Fazer com que a pessoa se sinta importante, que ela consiga utilizar esse dom que ela tem. A gente cultua Jesus de uma forma diferente. Dançando, música, arte, mídia, comunicação, a gente trabalha de uma forma bem diferente. As atualidades mudam, a tecnologia e a igreja está aceitando isso. Isso é bom, porque as pessoas também estão se entregando mais, estão se abrindo mais. Mesmo o número de católicos sendo predominante no Brasil, alguns dados mostram que jovens católicos nascidos nas décadas de 80 e 90 são mais propensos a não participar ativamente da vida religiosa. É difícil trazer o jovem para a igreja, né? Primeiro porque, na nossa realidade, aqui na nossa comunidade, é uma comunidade de pessoas mais velhas, né? Então não tem uma atratividade para o jovem. E a gente sabe que quando o jovem se engaja, ele se engaja profundamente, ele se doa e faz a coisa acontecer. Mas o difícil é você trazer esse jovem, o difícil é você fazer com que ele se engaje. O difícil também é ter essa abertura na igreja para que ele realmente participe da comunidade. O que na igreja evangélica, por ela ser pequena, por ela ter uma estrutura menor, é mais fácil de ser divulgado. Agora, na igreja católica, é mais difícil a pessoa chegar na missa e falar assim, pô, não tem nada para fazer aqui. Com essas mudanças, muitos jovens migram de religião. A evangélica é a que mais atrai a juventude atual. Músicas, conversas e até formação de bandas atraem sempre novos frequentadores. Eu só ia na igreja católica, mas por influência de família, por causa de... minha família inteira era católica, eu sempre fui da católica, fui batizada, sempre na mesma igreja. E eu fazia parte do coral. Então eu gostava muito de cantar, eu estava sempre lá, tudo. Aí minha mãe começou a trabalhar. Então eu não podia mais ir nos ensaios. Então, depois que eu parei de cantar, acabou perdendo a graça. Eu parei de ir aos poucos, eu ia só de vez em quando, quando minha mãe pedia. Até que eu parei de ir de vez. Meu namorado era da igreja evangélica. E ele tinha uma banda, e toda vez que a banda dele tocava, eu ia para assistir. É um clima diferente, é mais animado, tem música, que é o que eu amo. Tem mais eventos diferentes. Eu não tinha vontade de sair de lá, eu tinha vontade de ficar. Eu tenho uma vida em cima. Vai, sai!